Nada a mim, mas você soube desse jeito Tudo só é que há um lugar Assim Tudo só é que há um lugar Não há de ver o que é seu lugar Não há de ver o que é seu lugar Não há de ver o que é seu lugar